Mas por que cadeirante não pode entrar, hein? Alô, por que cadeirante não pode entrar? Nem respondem, né? Eles nem respondem, gente. Por que cadeirante não pode entrar? Agora nem de graça eu quero entrar na casa da Áustria, por que discrimina o cadeirante? A mensagem veio por parte desse cidadão aí que disse que não pode entrar.